Olá, sou o Hugo Vasconcelos do Portal Hugo Cursos e vou apresentar aqui para vocês mais um curso que eu desenvolvi aqui que é um curso onde nós podemos desenvolver aplicativos utilizando o React Native então tive muitos pedidos para poder desenvolver aplicativos utilizando o React eu fiz aí com Flutter, com Ionic, mas não tinha feito ainda com o React e ele parece bastante com o Ionic, ele tem alguns recursos aqui eu vou estar utilizando aqui o Expo para a gente poder compilar, para poder fazer os testes eu vou passar bem detalhado para vocês esse é o curso introdutório, basicamente para quem nunca teve um contato com o React eu vou iniciar mostrando um pouco sobre o React nas primeiras 9 aulas e depois eu passo para o React Native, onde vocês já conhecendo um pouco da estrutura aprendem sobre os componentes eu tive muita dificuldade para fazer a instalação dele nas últimas versões então eu resolvi seguir o que é mais indicado, que é trabalhar com o Expo o Expo é muito simples, com cerca de 4, 5 minutos você faz a instalação do React sem nenhum problema, já utilizando todas as últimas novas versões sem ter que ficar configurando caminho para Java, SDKs, nada disso então ele está muito simples uma outra das grandes vantagens dele é que você consegue compilar tudo aqui utilizando o próprio browser, como eu tenho aqui um modelo já vou mostrar para vocês aqui o que eu desenvolvo ali utilizando os emuladores, que eu não gosto muito porque pesa muito a máquina ou fazendo isso aqui, não precisa nem de estar conectado ao USB beleza? você somente estando aqui na mesma rede você consegue espelhar o seu aplicativo e testar ele em tempo real aqui dentro do seu telefone então é muito simples, muito prático de trabalhar utilizando o Expo então o que eu tenho aqui que está rodando via browser eu posso espelhar lá no meu telefone na mesma hora e ver como é que está ficando porque dá algumas diferenças assim, obviamente isso aqui o navegador não é propriamente feito para que você jogue aqui um projeto web então é interessante você ter também esse projeto no celular para você poder ver, por exemplo, essa modal que nós temos no telefone ela não abre aqui na web se eu vier aqui, eu vou ter aqui o botão que está mostrando aqui do lado eu estou utilizando aqui um telefone Samsung vou clicar e ele vai dar o efeito que foi colocado e aplicado ali e eu tenho a chamada da modal então vai ter algumas diferenças aí poucas, mas tem vou colocar aqui um nome e um telefone e aqui nós fizemos somente basicamente isso ensinei a criar componentes, criar aqui algumas funções trabalhar com list view, trabalhar com a estilização é o básico mesmo, a entrada aqui e a referência de componentes eu utilizo para poder compilar aqui e desenvolver o Visual Studio Code você não precisa nem de ter, como eu falei aqui, o Android Studio obviamente aqui você consegue testar tudo dessa forma que eu estou mandando se você quiser, que eu estou passando aqui na verdade se você quiser utilizar o Android Studio vai ser mais para poder utilizar algum emulador para poder trabalhar aí dentro dele mas aqui você tem as opções de fazer a conexão pelo telefone ou testar via browser ou com os emuladores diretamente utilizando o Expo, ele cria um projeto bem simples conforme vocês podem ver aqui eu não avancei muito em nada dele foi mais mostrando mesmo aqui alguns componentes, como gerar, como fazer as animações também que são muito fortes aí dentro do React e como trabalhar com o JavaScript para poder desenvolver você vai ter toda a documentação aqui disponível nos componentes aqui você vai poder então verificar tudo isso que eu passo quanto às views, quanto aos tags, inputs chamadas de evento estilizações então está bem detalhado aí essa questão da documentação trabalhei recentemente, como eu falei com React com React não com Ionic e com Flutter entre o Ionic e o Flutter eu prefiro o Flutter mais para uma questão mesmo de estrutura agora entre o Ionic e o Flutter e o React eu ainda fico com o Flutter porque para quem é desenvolvedor web ele está mais semelhante aos recursos que nós utilizamos este aqui também do React é muito parecido percebam que ele tem algumas diferenças então aqui você tem um CSS no CSS você não chama classe você chama alguns elementos ele não tem um background traço color ele vem dessa forma aqui então ele muda um pouco algumas chamadas de elementos aqui via HTML permanecem como divs mas ele também tem alguns elementos próprios então assim o Ionic ele está mais próximo para quem desenvolve para web mas o React ele também está muito próximo então é bom é interessante aí para quem é desenvolvedor web quer passar para a parte de aplicativos está escolhendo um dos dois eu vou fazer mais alguns cursos agora que vai ser o curso de Ionic de React com uma SQL e depois eu vou estar criando também alguns aplicativos práticos e aí e aí e aí Obrigado.